Depois de 10 meses, a Swam News já conta com quase 70 episódios. E embora gostasse de continuar, o facto de estar partida faz com que seja impossível continuar com o projeto lá fora. Entretanto, o projeto é da comunidade e para a comunidade, e quem quiser ficar com ele, basta mandar uma PM. Esta temporada da Swam News deve acabar em Março. E depois disso, eu fui o show e vocês estiveram com a Swam. Bem-vindos à Swam News! Depois de ter comprado a Motorola Mobility por 12.5 mil milhões de dólares, a Google vendeu a Motorola Mobility por 2.91 mil milhões de dólares à Lenovo. Este é o cabeçalho dos últimos dias, mas é importante dizer que a Google não saiu a perder com este negócio. Esta venda incluiu apenas a parte da Motorola Mobility de smartphones, e a Google manterá o seu portfólio de 8 mil das 10 mil ações, sendo que 2 mil vão para a Lenovo. Em 2012, a Google vendeu a divisão de boxes para a televisão da Motorola por 2.4 mil milhões de dólares à Ares. E quando a Google comprou a Motorola, a Motorola tinha cerca de 4 mil milhões de dólares no bolso, sendo que no fim, que a Google adquiriu 8 mil das 10 mil patentes que estavam valorizadas em 5.5 mil milhões de dólares por 3.2 mil milhões de dólares. Neste negócio, é importante mencionar que a Google não vendeu o departamento de investigação avançada da Motorola, responsável por projetos como o Project ARA, um telomóvel modular que está ainda em desenvolvimento. A XFX marcou a sua entrada no fabrico de caixas para PC, com o lançamento da Type 1 Bravo, uma Midtower de 129 dólares que pesa 10 quilos, e tem espaço para placas gráficas como a 7.990, que a marca também vende. Lá dentro, a caixa tem espaço para 8 discos de 3.5 polegadas e para 3 drives de 5.25 polegadas. É também equipada com duas fans de 200 milímetros e uma fan de 140 milímetros. Um rotomar da Seagate mostrou que a marca está a trabalhar para lançar, entre abril e junho, o seu primeiro disco de 6 terras. Embora ainda não esteja confirmado se será SATA ou SAS, já se sabe que a Drive terá 6 pratos de 1 terabyte e será lançado no formato de 3.5 polegadas. Em software, a Microsoft tem um novo presidente a partir desta semana e o escolhido foi Satya Nadella. Satya tem 46 anos e há 22 que trabalham na Microsoft. Lá, foi responsável pela área de Servidores e Ferramentas, Vice-Presidente de Investigação de Desenvolvimento de Serviços Online, Vice-Presidente do Sector de Negócios e também trabalhou no Departamento de Pesquisa e Publicidade e no Departamento de Empresas e Cloud. Satya pretende mudar a Microsoft para uma vertente mais mobile e online. E pediu também a Bill Gates que dedicasse mais algum tempo ao Microsoft, sendo que este vai começar a passar a dedicar um terço do seu tempo em reuniões com a empresa. Depois de ser mostrada a pesquisa por vós no Chrome e de esconder as funcionalidades do Google Now na antiga versão beta do Chrome, a Google ativou oficialmente o serviço Google Now na última versão beta do seu browser, para Windows e OS X. Para isso, basta entrar com a conta que usamos no telemóvel do browser e termos acesso aos cartões importantes e lembretes que tínhamos registrados no nosso telemóvel. Depois do sucesso da Swam News, a gigante Facebook também se dedicou às notícias e lançou uma aplicação chamada Paper, que dá aos utilizadores uma interface limpa e sem distrações para podermos ler as nossas notícias à vontade. As notícias estarão divididas por áreas e quem escolhe que notícias vão para cada área é uma equipa do Facebook, que promete notícias não só dos gigantes sites, mas também de novas vozes com potencial. Saltando para gaming, a Sony lançou uma nova atualização para a PlayStation 4, adicionando a compatibilidade com os fontes que vêm incluídos no GTA V para a PlayStation 3 e aproveitando para mostrar uma versão nova para a PlayStation 4 dos seus headphones, que custarão 89€. Isto, uns Oreo Class 7.1 Wireless, com bateria para 8 horas e que também são compatíveis com a PlayStation Vita. Quando o Titanfall for lançado, não vão haver mais de 3 tipos de Titan. Isto foi o que Abbey Haffitt confirmou a Ryan McCaffrey da IGN. Vince Zappella também revelou que está contente por ter o jogo à porta, mas também tem alguns receios que o lançamento não seja tão suave como parece. O cofundador da Respawn também mencionou que, quando a beta for lançada, se há permitido gravar vídeos da beta e publicar no YouTube, ao contrário do que era permitido na Alpha. Depois de uma série de informações terem saído para fora que apontavam para uma nova Xbox One branca, uma Xbox One mais barata e também uma Xbox One de 1TB, Aaron Greenberg disse no Twitter que não podemos acreditar em tudo o que ouvimos ou em tudo o que lemos. A parte disso, Microsoft também está à procura de N.T. Kernel, responsável de lançar estas notícias sobre a Xbox One, mas também responsável por lançar outras informações sobre o futuro da saga Howell, da saga Gears of War, sobre o Sunset Overdrive e sobre os DLCs de Titanfall. Para estas e outras notícias sobre o mundo dos videojogos, vão a jogos.zwam.pt. Entretanto, eu sou o Shop e vocês estiveram com a Swam.